Oi gente, muitos de vocês já viram e conhecem a cozinha Nescher Baronesa, né? Eu sei disso, mas só que eu estou aqui para te trazer exclusividade, porque vamos apresentar a nova Nescher Baronesa com design renovado e novos módulos, porque a cozinha, você já sabe muito bem, é o melhor lugar da casa, porque é onde a gente encontra os nossos amigos e a família. Então que tal planejar esse espaço com que há de melhor em design, qualidade e durabilidade para deixar esses momentos ainda melhores? Bom, eu sou o Caio, para dar esse recado com vocês, chamo minha parceira Carol, que vocês já conhecem há muito tempo, para mostrar tudo sobre a nova cozinha Nescher Baronesa, eu tenho certeza, como sempre, Carol, que o pessoal de casa vai gostar, né? Ah, com certeza vai amar mesmo, Caio. Oi gente, isso mesmo, olha, vai ser muito bom porque a gente vai mostrar a cozinha Nescher Baronesa, que você pode criar o seu projeto e planejar o seu espaço para ter a cozinha dos seus sonhos. E ela é modulada, aqui hoje nós temos três opções de montagens, duas de canto e uma reta. Imagine só uma delas aí na sua casa. E ainda, Carol, a nova cozinha Nescher Baronesa tem duas opções de cores de porta, a off-white e a grafite. O corpo é sempre padrão madeira Freijó e é tudo produzido em 100% MDF. E gente, a grande novidade e o destaque dessa linha é essa porta aqui, ó, a porta ripada no padrão Freijó. Olha que linda! E ela é simplesmente maravilhosa, diferente e aconchegante. E ela proporciona o quê? Uma harmonia nesse conjunto. E olha só, gente, não tem explicação, né, Caio? É um show! Fala a verdade! Vou concordar com você, não tem explicação, gente. A nova cozinha Nescher Baronesa está linda demais, só você olhar. Realmente, a Nescher surpreendeu. Surpreendeu mesmo, gente! E olha só, todos os módulos têm a porta embutida e ainda são emoldurados, que é essa estrutura aqui, ó. Um show de beleza! E além da beleza, é claro, a nova cozinha Nescher Baronesa tem acessórios e ferragens robustas, tecnológicas, que agregam o quê? Design e também conforto no nosso dia a dia. Vamos ver, Caio? Vamos sim! Deixa comigo, Carol. Eu vim para essa outra opção de montagem que eu vou mostrar para o pessoal de casa o seguinte. Esse puxador embutido em alumínio, tá? Que dá um show de beleza e durabilidade aí na sua casa. Aqui do outro lado, vou abrir o gavetão, porque tem as corrediças telescópicas em três estágios, com abertura total aqui da gaveta. É isso mesmo, Caio! Você começou a falar dos destaques, mas tem muito mais, gente! Eu vou começar mostrando aqui para vocês, por exemplo, um resistente pistão a gás que tem na porta. E tem também um robusto organizador de talheres. E além disso, os pés que são reguláveis e tem acabamento pintado e muito mais, Caio! Pois é, gente! Com a cozinha Nescher Baronesa sempre tem muito mais, como a Carol acabou de dizer. E vamos lembrar de toda a praticidade dessa cozinha. Tanto que cada módulo tem sua função, né, Carol? É isso mesmo, porque cada um tem uma função diferente. Eu já estou aqui ao lado do paneleiro justamente para começar a mostrar um pouquinho mais dele. Esse aqui é o paneleiro torre quente. Ele tem o quê? Um nicho para forno e vem com uma chaminé para liberar o calor do forno. E também tem o nicho para micro-ondas. E já na outra opção de montagem, gente, o paneleiro tem um nicho para micro-ondas. É isso aí, Carol! A cozinha Nescher Baronesa tem armários de canto para balcão e aéreo que eu já mostro para vocês, porque, olha só, essa parte aqui, a aérea, é muito moderna e atual, com prateleiras super práticas. E elas podem ser montadas tanto para a direita quanto para a esquerda. Ou seja, Carol, toda a versatilidade que só a Nescher tem. Ó, com certeza! E eu já vou mostrando aqui para vocês um outro destaque, que são os módulos. Os balcões e paneleiros que vêm com seus gavetões cheios de praticidade. E, olha, além de ser prático, eles são ergonômicos, porque a gente não precisa agachar para abrir e ter acesso aos mantimentos e os utensílios. Está tudo aqui na nossa mão. Isso é cozinha moderna? Isso é Nescher, Caio! Pois é, onde tem modernidade, Carol, tem coisa que a gente gosta, né? Aqui, por exemplo, nesse balcão de 1,20m, está o detalhe que mais chamou a minha atenção e quem gosta de cozinhar vai entender muito bem isso daí. Porque, olha aqui, pessoal, está a gaveta, porta-tempero, é muito prática, já está perto de tudo o que você precisa aqui na sua cozinha Nescher. Além disso, nesse módulo de 1,20m, já tem toda a estrutura preparada para poder receber a pia inox. Já aqui do outro lado, no módulo um pouquinho menor de 80cm, o espaço está preparado para receber o cooktop, ou seja, a Nescher fez sim tudo para facilitar a minha e a sua vida. E facilita mesmo, gente. Agora eu vou mostrar para vocês os armários aéreos que, além de práticos, profundos e muito bonitos, é claro, tem o de 1,20m com adega para aquele vinho gostoso e também com nichos decorativos que eu amo para a gente personalizar a nossa cozinha do jeito que a gente gosta. É realmente um show de cozinha, viu, gente? A cada coleção a Nescher busca embelezar e facilitar a sua vida com muitos diferenciais de qualidade, né, Carol? É isso mesmo, Carol, a cozinha Nescher baronesa com certeza vai surpreender você. Tchau, tchau! Até a próxima, gente!